Fala aí galera, hoje começando aqui The Last of Us Remake, então eu quero agradecer ao pessoal da Playstation Brasil por envio daqui antecipado para eu gravar conteúdo para vocês. Galera, seguinte, essa versão Remake foi feita usando o motor gráfico e as coisas do The Last of Us 2, e eles refizeram o primeiro jogo basicamente inteiro, então vamos dar uma conferida. Já é a terceira vez que eu gravo The Last of Us 1, mas esse aqui parece estar bem mais da hora, então essa versão sai para o Playstation 5 e futuramente vai sair para o PC. Então, nós temos aqui o The Last of Us normal e o Left Behind, e deixa eu só arrumar um negócio. Então vamos começar aqui o jogo principal, então nós temos aqui 5 milhões de dificuldades, vamos jogar no normal, e é isso aí. Então, vamos ver como é que ele está. Então, esse é um jogo imperdível, eu acho que todo mundo deveria jogar, é um dos melhores jogos que saiu no Playstation 3, na minha opinião. E tem um zilhão de fãs, e cara, é uma história muito louca, vai ter a série da HBO agora também, do The Last of Us, então... Vamos ver como é que está. A história a gente já conhece, eu quero ver os gráficos. Tome, Tome, me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego. Eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Achei que está parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. É, já deu pra ver que o gráfico está muito diferente. E eu coloquei no máximo que eu consegui aqui de qualidade, galera. Então, aproveitem bastante aí o vídeo. Boa noite, garotinha. Oi. Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! Bom, então vamos lá. Eu, eu, assim... O que foi isso? Para quem nunca assistiu The Last of Us, então eu não vou ficar dando spoilers, tá, gente? Por favor. Pode ser que tem gente que está assistindo que nunca viu o jogo. Então, é, assim, eu acho legal a galera dos comentários pegar leve, com spoilers, tá? Principalmente do The Last of Us 2 também, né? Eu sei que muitas piadinhas vão surgir aí no canal, mas... Enfim. Ela torce para a Argentina. Então já é um motivo para eu não querer dar um spoiler agora, mas tudo bem. É... Tô brincando na da Argentina, não. É, vamos lá, então. Vamos lá. Aqui nós temos um... Pequeno... Jornal aqui. Mulher enlouquecida mata três, hein? Então o jogo começa aqui com o Joe e com a Sarah. Eu tô bem curioso para ver a série da HBO, cara. Já saiu um pequeno teaser, tá? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai da casa! O que foi isso? Eita, porra! Tá explodindo. Tá pegando fogo, bicho? Olha ali ela. Pai! Caramba, foi tão forte que tirou o bagulho, hein? Pai! Não é, Zan, Forbidden West, atualizando. Não tem por que eu não ganhar o Play 5. Nossa, agora vai atualizar 15 coisas aqui. O que tá acontecendo? Tá, pegou fogo na caixa d'água. O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Me liga, mano. Tô indo. Onde é que você tá, cacete. Tem que reiterar aquilo ali. É, vamos lá. O cachorro morreu. O cachorro morreu. Olha o reflexo, olha que legal. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tenho uma coisa errada com eles. Que legal, o Ray Tracyzinho. Como assim, doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, fique aí! Jimmy, estou avisando! Vai atualizar um monte de coisa. Tudo bem. Você atirou nele. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasita ou algo assim. Vai me dizer o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dramatizada. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram pra ouvir. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. 71, é pra lá que eu vou. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Tá. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que é só no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. Caramba. É a fazenda do Lewis. Ah, com certeza. Estamos doentes? Não. Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem. Confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, de um. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, Tommy. Vem. Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Que merda. Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Mas que merda, cara! Vamos! Não é mais. Faz a volta. Ai, meu Deus. Tommy. Tommy! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Que droga. Entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente. Anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Estou tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não podemos ser por cima deles, Joe. Então, para trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai! E agora as coisas começam a dar errado. É tenso o jogo, senhoras e senhores. É bem tenso. Pai? Ei. Ei! Se afaste, querida. Se afaste. Olha, eu estou bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Esses novos gráficos estão muito loucos mesmo, cara Cara, eles refizeram tudo mesmo, cara Nossa, mas os caras são ruins de volante, hein Meu Deus Vamos no cinema O que está passando? Não dá pra ver mais Por aqui, pelo verbo Vamos Ah, droga Cantina da pistola aí Encontro você lá Rápido Pai, não podemos deixar ele Estamos quase lá Eles estão chegando perto Relaxa, filha Pai Ah Tá tudo bem, querida Estamos seguros Aí Precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que quebrou a perna Parado aí Ok Não estamos doentes Tem alguns civis no perímetro externo O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor Tem uma garotinha Mas... Sim, senhor Olha, amigo, passamos pelo inferno Só precisamos... Oh, merda Por favor, não Ah, não Sara Ok Mexa as mãos, querida Eu sei, querida Eu sei Eu sei Escuta, eu sei que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Tá Eu vou pegar você Eu sei, querida Eu sei que dói Vamos, querida Por favor Eu sei, querida Eu sei Sara Querida Não faz isso comigo, querida Não faz isso comigo Vamos Não 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 Por favor Meu Deus Por favor Por favor Por favor Não Faça isso, meu Deus Por favor Nossa, que... Que... O começo é tipo, mano É um soco no estômago já, né O número de mortes confirmadas passou de 200 O governador declarou estado de emergência restringindo as viagens Coisas de corpos alinhados nas ruas O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde Mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos Agora é a última cidade a entrar em lei marcial Todas os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes Você ainda pode se rebelar conosco Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão Procure a luz Acredite nos vagalumes Acredite nos vagalumes Acredite nos vagalumes Tô indo Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não Tem uma notícia interessante pra você Onde você estava, Tess? Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui Me dá isso aqui Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles O que interessa É que o maldito Robert mandou eles O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele Ele acha que vai nos pegar primeiro Aquele filho da puta é esperto Não Não é tão esperto Sei onde tá escondido Sabe nada Armazém antigo na área 5 Mas não sei por quanto tempo Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora O posto 3 ainda tá aberto? Falta pouco pro toque de recolher Melhor correr então Então vamos lá É, tá tudo mudado mesmo, galera Eu joguei o remaster acho que uns dois anos atrás, né? Aí... Aqui já dá pra ver a diferença já Depois... É que eu não peguei ainda, mas depois eu quero... Quando sair assim os vídeos e tal Depois eu quero pegar tipo uns... Uns vídeos de comparação assim pra ver Mas tá bem legal, viu? Aqui no Play 5 Atenção Os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade Olha só isso A fila da comida ainda não abriu Deve estar em falta de novo Tá, vamos lá Ai ai Vai Parece que mais pessoas estão sendo infectadas Significa que mais pessoas estão sendo escondidas Consegui papéis novos Eles não vão encher o saco lá em cima Pode mostrar Identidades Agora sim O que vão fazer aqui? Tirei uma folga Pra ver um amigo Certo Podem passar Valeu Sai daqui Vai Fecha logo Paga a lume Atira nesse porra Estão correndo Joel, rápido, vamos Passa L1 Passa L1 Pra correr Atenção O posto de controle 5 Está fechado Até nova ordem Todos os civis devem sair dos arredores O alcance dinâmico do som tá bem estranho Eu tentei diminuir o máximo possível Assim Mas Realmente ainda Algumas dublagens estão bem baixas Aumenta bastante o som Aumenta bastante o som, gente Ei Tess, você viu isso? Eu estava lá Como tá o túnel do leste? Tá limpo Acabei de passar por lá Sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah Marlene Ela tem feito perguntas Tentando encontrá-lo Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade Eu não faço ideia de onde ele esteja Mandou bem Não se mete em problemas Os militares já vão entrar em ação É A gente se vê Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes Então vamos lá Os contrabandistas É aqui E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora Como estão as coisas aqui? Estão calmas Nem sinal de militares ou infectados É assim que eu gosto Parece que os personagens principais estão com alcance dinâmico de som e os outros não Se todos estivessem no mesmo tom era mais fácil de entender Mas eles fizeram um jogo tipo pra você jogar no headset 3D ou num super surround na sua sala gigantesco Pra que nem sistema de som 5.1 ou 7.1 aí fica legal Nossa, essa é a luz Nossa, esse lugar tá fedendo Eles tem que ver o que estão jogando aqui embaixo Vamos pegar um equipamento As mochilas estão aqui desde a última vez Aqui eu não sei o que tem mais pra olhar Não tem muita munição Aonde? Ah Tem algumas coisas também que eu não lembro muito bem Então... Vai ser uma recapitulação aí Vamos Às vezes o som deles sai alto pra caramba Às vezes não Vamos Deixa comigo Toma cuidado Quando eu não tomo? Pegadinha? Pegadinha? Mais tempo que eu não venho aqui Parece que é... Sou do tipo romântico Você é, do seu jeito Essa parte aqui eu lembro Onde tá a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar Achei! Ótimo Traz de cá Depois também no editor eu dou uma aumentada no som Vou ter que dar uma equalizada boa na edição Primeiro as damas Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa Tudo é relativo Por aqui Ah Eu lembro que tinha também alguns colecionáveis que você tinha que achar, mas... É... eu não vou lembrar Pode até dar uma vasculhada e tal Lembrando que eu acho que foi azul Ele saiu acho que em dois mil e... Treze? Dois mil e... Doze... Agora tem que... Vou lembrar daqui a pouco Lembrar quer dizer... Vou olhar no Google Enquanto tem uma carteira de sininho Aqui achei Falei ó... Falei... Uma coisinha... Dos vagalumes Vagalume caído Descemos por aqui Descemos por aqui A gráfica de iluminação está bem bacana Põe ai a... É masquerê De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez Estão saindo de alguma coisa Fica atento Fala... Uhhhh... Tão por isso mais antes Acho que dá para passar por aqui Fala quieta Tudo bem? É! O teto está caindo Cuidado hein! O teto está caindo Cuidado hein! Calma Nossa! Cuidado cuidado Se a chuta hein! Vou dar um tiro para ele ficar esperto. Vou só dar uma explorada por aqui. Estou bem legal. Estou curtindo os gráficos. Assim, para quem nunca jogou The Last of Us e pegou o PS5 agora, é sério. Esse aqui vale muito a pena. Principalmente porque tem as DLCs também. Tem a Left Behind. A Left Behind faz tempo que eu jogo ela. Talvez eu... Talvez até jogue ela. Dependendo se a galera quiser. É só você passar de boa. Aqui é o primeiro encontro. Eles não saem aqui fora de boa. Molhando as cuecas aqui. Também é todo mundo cheio de bosta aqui. É... Por aqui. Você está vendo? Tem que descer lá. Vou pegar. Mas eu posso pular ali? Aqui, passa ela para mim. É engraçado. Quando eles estão de cima, o som fica bom. É meio pesado. Acho que eu aguento. Se ficasse nesse nível, o som estava bom. Então, basicamente, isso aqui é um tutorial, galera. Como se mover. Vamos ver se não há soldados por aqui. Como interagir com o ambiente. Vamos. 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 Vai pegar um tiro no cadeado, não? A dela. Aqui eu lembro mais um pouco. Ei, homenzinho, olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Estou pronta. Vamos? Beleza, vamos lá. Agora não, Paris. Agora não. Está me ouvindo? Deixa eu ir para lá. Tocou, comprou. Quebrou, pagou. Aonde acha que vai? Malique, senta aí. Desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Seu filho da puta. Uhum. Uhum. Beleza. Tem um cartaz aqui. Marlene. Marlene. 40, 50 anos. Isso. Isso. Então já tem o bagulho da Marlene aqui. E aí, velho. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Está lá agora. Vamos lá. Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Está pronto? Vamos matar você! Eu cubro você. Aponta para eles. Você vai pagar por isso! Já era já. Você está bem? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar com isso. Merda! Não vamos por aqui. Tá bom, vamos. Está bem embaixo mesmo, é só. Dá sua mão. Muito bem. Tudo bem. Vamos lá. Mais caras do Robert. Merda, estou vendo eles. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo para cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Tem um tipo hate racing no jogo. Tem bastante reflexo. Ah. Ah, tem um maluco aqui. Dois malucos. Eu ia te contar que estava na rua Joga. E apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis. Todos algemados. É. Deixa eu adivinhar. Vagalumes. Foram colocados em fila contra a parede. Foram executados. Nossa. Parece que estão fazendo isso em toda a cidade. Estão massacrando eles. O cara... Ela não matou o cara? Tá tudo bem cara. Tá tudo bem cara. Temos a chave do depósito. Aqueles são bem violentos. Eu acho que não tem ninguém bonzinho nesse jogo. Onde está ela? A mina se mandou. Cadê ela? Peraí, tem... Ah. Tá ali. Ai droga. Eu perdi o sangue. Eu lembro que dá pra jogar essas coisas na cara do maluco também. Já tem uns caras que vão tentar de arma, os outros não. Meu deus, tinha 5 milhões de jogos pra atualizar. Me dê cobertura, eu vou avançar. Estou cobrindo. Cobertura do que? É, mas eu não estou com muita vida não, cara. Devia ter ido mais no stealth. Quem está aí? Ah, não vejo ele. Está embaixo. É, mas dá pra sentir o tiro, mano. Oh, droga. O cara está ali. Ela deu um tiro em mim? Eu errei. Foi estranho porque ela deu um tiro naquela direção. Nossa, meu deus, que vesgo que eu dou. Bom, aqui nós temos uma faca. Vaca. Valeu. Vamos. As docas são por aqui. Vamos lá. Aqui eu só não sei se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não. Tenho 9 balas ainda, se está bom. É, isso que dá pra fazer. Dá pra levar a garrafa comigo, se precisar. O que é que dá pra levar a garrafa e levar o tijolo na hora? Eu tenho que lembrar, mano. Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. O louco já pulou ali na chincha, mano. Vamos ficar espertos. Eles são muitos. Os deus há muito tempo. É. Perdemos nossos contatos no norte. Perdemos nossos contatos no sul. Merda. Não sei quem sobrou pra nos vender coisas. Acho que é por isso que estamos com essas merdas. Maldito Robert. É melhor esse rato servir. Mesmo se for e daí... Estou falando. Essa zona já era. É melhor pensarmos em uma estratégia de saída. Você tá louco. Sair dos muros é suicídio. Os outros contrabandistas saem. O que você acha que vai acontecer aqui quando acabarem os suprimentos? Eu ainda prefiro arriscar aqui dentro. Impressionante. A gente só desacordou, cara. Peraí. Quatro caras só, mas... Ali já era a faquinha. Nossa, tem mais gente ali. Muito mais gente ali. O que foi isso? Porra! Tem muita gente vindo ainda. Ele tá ai. Saí pra ele. A engraçada é que algumas pessoas não tem arma, né? Ah, vamos fazer isso aqui. Ah... Deixa eu só levar uma... curada aqui. Tá certo então? E se estiver errado Robertão fugiu Maldito Robertão Eita Só queremos conversar Robert Não temos nada para conversar Abaixa a arma E vai se fuder Tá fugindo Robert Joel, por aqui Ele correu pra cá Quase pegamos ele Vamos Vamos Anda Oi, Robert Tess, Joel Sem ressentimentos, tá? Nenhum Tudo bem Ah Droga Sentimos sua falta Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade Só quero dizer isso As armas, quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas É complicado Tá bom? Olha, me escutem Eu tenho... Ah, merda Para, 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 para Para de se contorcer Tava dizendo Eu vendi elas Eu vendi elas Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida Você nos deve Você apostou no cavalo errado Só preciso de mais tempo Me dá uma semana Olha, eu até podia fazer isso Se você não tivesse tentado me matar Olha, não é que... Quem está com as armas? Não posso Me dê alguns dias Desgraçado Quem está com as armas? Os vagalumes Eu devia aos vagalumes O quê? Olha Quase todos estão mortos Podemos entrar lá E acabar com eles E pegar as armas O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes Vamos pegar eles Essa é uma ideia idiota Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta Como? Sei lá A gente explica pra eles Olha, vamos Procurar um vagalume Você não vai ter que ir muito longe Aí está A rainha vagalume O que está aqui? Negócios Você não parece bem Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo As armas que ele te deu Não eram dele Quero elas de volta Não funciona assim, Tess Ah, são sim Eu paguei por essas armas Quer de volta? Vai ter que merecer De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida Preciso tirar uma coisa da cidade Fazem isso E devolvo suas armas E mais Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês É, você tem razão Vou mostrar as armas Tenho que sair Como vai ser? Eu quero ver as armas Siga-me Temos que sair daqui Agora Então vamos lá Se quiser isso Temos que nos apressar Eu conheço um caminho Vamos É só aquele prédio tombado Caramba Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui Por que agora? Estávamos quietos Planejando sair da cidade Mas eles precisam de um bode expiatório Eles estão tentando nos provocar Parece que sim Então vamos pegar as Partes aqui Porque depois a gente vai começar A fazer alguns Brigades Brigades Tô final Ei, como é que você tá? Vou sobreviver Espere Espere Soldados Aquela é a saída A porta embaixo da ponte Não gostei dessas chances Podemos passar sem nos verem Mesmo que não seja o seu estilo Vamos ver o que acontece Vamos continuar Precisamos chegar até a porta Vão se ferrar Ainda bem que eu fui em silêncio né? Soldado morto! Olha o soldado morto Eu tô com uma garrafa não Eu tô com uma garrafa não Nossa, meu deus A tia, meu deus Bom tiro, você passou na minha frente quando eu atirei Ei, aqui está ele Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Aparece aí, mano Tá bom? Aparece aí, mano Aparece aí, mano Tem uns caras mortos pra lá Tem um rolê aqui pra baixo Aonde estamos indo, Marlene? Vamos lá, minha filha Estou perdendo o fôlego Mas vou sobreviver O lugar não é muito longe Atenção O toque de recolher está ativo Qualquer pessoa pega do lado de fora Sem autorização adequada Será presa e processada Estamos contrabandeando Vou mostrar Vou enfiar Ó, ainda tá Ainda tem um pouco de vida Eu não vou gastar agora Joel, me ajude aqui com isso Vem cá Levanta Fique longe dela Ei! Solta ela Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas Merda! O que aconteceu? Não se preocupe Dá pra consertar Consegui ajuda Mas não posso ir com você Então eu vou ficar Ellie Não vamos ter outra chance Ai Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso Isso não é muito perto Vocês conseguem Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas O dobro do que o Robert me vendeu Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento Não vamos levar nada até eu ver elas Vocês me seguem Vocês podem verificar as armas Eu posso fazer um curativo Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade Quero que o Joel cuide dela De jeito nenhum Eu não vou com ele Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy Ele disse que se eu tivesse problemas Podia confiar nele Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você Ele era um homem bom Olha, leva ela pro túnel do norte Me espera lá Meu Deus Ela é só uma carga, Joel Marlene Chega de falar Você vai ficar bem? Agora vá com ele Não demora E você não se afasta Vamos E agora começou o encontro Então esses dois aqui não estão se estranhando Não estão se... Houve uns tiros mas... O que aconteceu? Sim Os vagalões Vai acontecer a mesma coisa com a gente Se não sairmos da rua Atenção! Abrigar ou ajudar criminosos Curados é passível de pena de morte Não se arriste Informe qualquer atividade suspeita imediatamente Aqui embaixo Lá em cima Isso vai nos levar ao túnel do norte Como vai chegar até lá? Me dá um tempo Vamos lá Tá vamo lá Tá vamo lá Não sei, ela é minha amiga, eu acho. Não sei, ela é minha amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia minha mãe, não está me procurando. Eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por que. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Legal. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Foi bem uma pergunta retórica, né? Quer fazer? Bom, então a gente começa aqui o contrabando da Ellie. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. É. É, mas... Pagar o que, mano? Você tem que voltar para pegar as armas aqui? E aí? Tem que ligar isso aqui? Que droga! Quem está esperando na entrega? Ela disse que tem os vagalunos que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Deixa, estou comendo a bateria do controle. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tem uma patrulha na frente. Essa chuva não vai nos ajudar. Ai, minha nossa. Eu estou do lado de fora mesmo. Por aqui. Ei, rapaz. Não passam em uma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui há Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa. Ah, droga. Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Desce. Corre! Vai, anda, vamos! Corre, amiguinho! Me segue. Rápido. Tá bom, amiga. Quando eu der o sinal, nós corremos. Sinal? Correu. Entendi. Agora. Corre! 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 Elie, vamos ter que correr de novo. Tá pronta? Claro. Eu tô. Onde? Soldados, vem ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquem aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali? Se não nos deram outras ordens, continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Isso aí. Vai, vai. Cabe os outros. Ah, droga, eu fiz errado. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Patrulho perímetros. Vamos ver aqui. Ah, o barbeiro. Podemos passar por aqui. Será que tem alguma coisa? Ah, tem que sempre procurando os recursos. Porque logo, logo a gente vai precisar. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vamos, vamos. Ah, tá. Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muitos Tess. Ah, cara. Eu tenho que falar aqui pra gente. Estou vendo luzes. Merda. Ah, Deus. Droga! Corpos! Reparem-me. Nossa, peraí, cara ali em cima é burro também. Ah, cara. Não é tão burro assim. Peraí, aqui eu tô voltando? Não, não é possível. Tô dando lembrar, calma aí, galera. Tem muitas coisas que a gente tem que lembrar no jogo. Tá, mexidinha no controle pra ver se ele pega mais bateria. Acho que podemos passar por aqui. Equipe Charlie, apresente-se. Que merda! Mais soldados. O alvo indesatou, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. Tudo bem. Aqui tem mais recursos. Estamos seguros? Não. Me deixaram aqui. Joey, vê se tem algo aqui pra gente usar. Claro, chefe. A gente pode fazer a faquita. E esse aqui ainda não. Acho que não tem mais nada. Sempre tem que passar pelo cano. Espere, espere. Nossa. Vai super tranquilo. Beleza, já foram. Só que não, né? Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes na tese. O que aconteceu comigo é a chave pra descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joey? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui neste primeiro vídeo do The Last of Us Remake. É, só lembrando pra vocês também, galera, que eu tô viajando. Então, talvez eu faça uns episódios um pouco menores, por causa do tempo de gravação. E, mas, eu vou trazer mais episódios a partir de amanhã. Então, segurem aí. Eu vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo. E até a próxima aí no canal. Valeu, Joey. Um abraço. Até mais. Falou, fui. E aí E aí